Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não queira a parte de ver Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe a dizer um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Do outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Desprocuro com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe a dizer um só A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente Que o destino que me passa e te passe a dizer um só A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não dava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz feliz Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Nananana Na, 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 na... Na, 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 na É, o meu coração já estava acostumado Com a sua solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar, cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar, cantar assim É, o meu coração já está Eu não sei Eu não sei Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma, e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Eu amei te ver, eu amei te ver É isso aí, como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa, quase sempre É isso aí, os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua E eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar E eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar E eu não me canso de 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 olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem comenta maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse Você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa Que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora E vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse Você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa Que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora Que eu fui lá fora E vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Seu telefone irá tocar Em sua nova casa Que abriga agora Brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora Eu fui lá fora E vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação Não tem Não tem Não tem E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver a fogo Suavemente se encaixe Aham E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste Mas quando eu estiver morto Subicou que não me mate não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver louco Simplesmente me abraça Quando eu estiver louco Subitamente se afaste Subitamente se afaste E quando eu estiver louco E quando eu estiver louco Dentro de tudo que cabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Simplesmente me abraça Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo, né? As suas queixas tão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei? Enquanto você me procurava Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me faltava? Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como um dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma elevança Diante da eternidade do amor De quem se ama Por onde andei? Por onde andei? Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada Foi muito pouco, quase nada É que deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Amor, eu sinto a sua falta A falta é a morte da esperança Como o dia em que roubaram seu carro Deixou uma lembrança Que a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade Do amor de quem se ama Onde andei Enquanto você me procurava E o que eu te dei Foi muito pouco, quase nada É que deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Ah, 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 ah Uh-oh-oh-oh-oh Ah, ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah Uh-oh-oh-oh Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas vivendo eu te devolvo Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devolvo Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando salva, quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano, a Leona, o Dicap É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a via lá que já fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te der Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar na solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não O que eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e devorar você O que eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e devorar você O que eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e devorar você O que eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e devorar você Teus sinais Desvingam o fone da cabeça aos pés Mas no dedo eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Quando eu te ignorar eu te conheço Quando chove é quando faço No outro plano Te devoraria a tal Caetano A Leona no DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a via lá que já fez os dinossauros Sem pesar nem nada fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de ti jogado a solidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar 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 E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Ao tentar revelar Um grande amor do passado Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Dura Peito diamante Corta a ilusão Da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente E espera Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Um semblante De mulher O passado de volta O passado de volta O passado de volta De mulher De mulher Ela entrou Ela entrou e eu estava ali Ou será que fui eu que ali Entrei sem sequer pedir A menor licença Ela de batonca Com os olhos Olhava o que eu não sei Olhos de águas vindas De outros oceanos Ela me olhou Ela me olhou Quem Quem sabe com ela Eu teria as tardes Que sempre me passaram Com imagens Com imagens Com invenção E se eu não posso ter Eu fico imaginando Vira Vira com ela Que me prega Vira Sim, assim Vira que eu vi Vira Pois ela me espera Vira Pois ela estava ali Ela logo Estava ali Eu sei lá que foi dela O que eu gemei Com os laços fixos De uma residência Ela olhou e eu não reagir Com os olhos olhados Que eu lembrei Quando andava indo Em outra direção Ela me olhou Bem Quem sabe com ela Eu veria as tardes Que sempre me faltaram Como viragens Como ilusão Se eu não posso Se eu não posso ver Eu fico imaginando Vira Ou ela te entrega Vira Sim, assim Vira Vira Ou ela me espera Vira Pois ela está ali Vira 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 Ela andou e eu fiquei ali Ou será que fui eu que dali mudei Com os passos mudos Com os passos mudos de uma reticência Vira Isso eu não posso ter Isso eu não posso ter Eu fico imaginando Fico imaginando Vira 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 Ou ela me espera Vira Vira Pois ela está ali Ela está ali Ela está ali E tem que me Ela está ali Eu não tenho que te acoloooo Eu não te amo Eu vou me apoiar Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez a riqueza contra a felicidade Uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia da nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhada Era uma vez a riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia da nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Quem já foi criança um dia Dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Dessa Dona Desses animais Dona Desses animais Dos seus ideais Pelas ruas onde andas Onde manda todos nós Somos sempre mensageiros Esperando a tua voz Teu desejo uma ordem Nada é nunca, nunca é não Porque tens esta certeza Dentro do teu coração Batem na porta Não precisa ver quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto, não me escondo Porque sei que és minha dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh, oh, dona Desses animais Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há onda no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entra cobre o passarinho Entra pomba e o gavião O teu ódio, o teu carinho Nos carregam pela mão És a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona Dona A mulher da criação A mulher da criação A mulher da criação Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa E hoje um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje La, 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 la Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre, sempre Hoje preciso de você, com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença vai me deixar feliz Só hoje Hoje preciso de você, com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença vai me deixar feliz Feliz, só hoje Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Canta coração Esse coração Esse coração Não consegue se conter Ao ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Canta coração Canta coração Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Uma noite Uma noite Para unir luz Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas e amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas e amor A luz Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Com o seu bom dia Com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam xicaras Me atrasaria Só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço Viraria um quadro Bonalisa Com você Tudo fica tão leve Tudo fica tão leve Que até te levo Na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando te conheci Quando te conheci Ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando te conheci Pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Eu poderia acordar sem teu olhar de sono Sem teu lábio que é dono Mas eu não quero Eu não quero Eu poderia encantar qualquer outro par de ouvidos Não te ter mais aqui comigo Mas eu não quero, não Eu não quero Poderia imaginar Ou até acostumar O meu querer Noutro lugar Tanta coisa em que aqui cabe sim Mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor por anos Não é acaso, é só amor, não existe engano Que me carregue pra longe Que te faça outros planos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Me tem Eu poderia Eu poderia não viver tuas primeiras rugas Nem estar aqui pra adivinhar a tua memória em fuga Mas eu não quero, não Eu não quero Eu poderia não Eu poderia nem ligar Eu poderia nem ligar Eu poderia ser o teu amor por ano Eu poderia ser o teu amor por ano Eu poderia ser o teu amor por ano Tanto que eu posso imaginar Tanta falta, tanta fome, tanta pressa, tanta, tanta, tanta Coisa em que aqui cabe um sim Tanta coisa em que aqui cabe um sim Mas não Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor por ano Não é acaso, é só amor, não existe engano Que me carregue pra longe Que te faça outros planos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Porque eu te amo E não consigo me ver sem ser o teu amor por ano Não é acaso, é só amor, não existe engano Que me carregue pra longe Que te faça outros planos Meu bem Teu cheiro só tu tem Tua boca só tu tem Me tem Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O céu viria doce para os novos lábios O lombo procurou as índias, mas a terra avistou em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar Estranho é gostar tanto do céu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Estranho é gostar tanto do céu Espeito sorrir Contra-se o bairro das laranjeiras Quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Hoje Estranho, mas já me sinto Como o velho amigo seu Seu alstar as o comida com o meu preto De cano alto Se o homem já pisou na lua Como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto As minhas músicas na tua voz Parece exato Estranho é gostar tanto do seu alstar azul Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras Satisfeito sorrir Quando eu chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ficou pra hoje 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 A CIDADE NO BRASIL Ainda espero resposta Desfaz o vento, o que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É, nesse caderno eu sei que ainda estão Os versos meus, tão seus, que peço Os versos seus, tão meus Esperem que os aceitem paz Eu digo o que eu sou, contigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Foi mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos meus, tão seus, que peço Nos versos seus, tão meus Esperem que os aceitem paz Eu digo o que eu sou, contigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Desfaz o vento, o que há por dentro Nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar Nesse lugar, que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É, nesse caderno, eu sei que ainda estão Os versos meus, tão seus, que peço Os versos seus, tão meus Esperem que os aceitem paz Eu digo o que eu sou, contigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Em paz, eu digo o que eu sou, contigo do que vai Adiante, sem mais, eu fico onde estou Prefiro continuar distante Em paz, eu digo o que vai Fonte de mel nos olhos de gueixa Cabuque máscara Choque entre o azul e o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa a rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No Abaeté Areias e estrelas Não são mais velas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Gosto de ver Você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter Sentir seu estilo Ir no seu íntimo Nunca me faça mal Linda mais que demais Você é linda sim Onda do mar do amor Que bateu em mim Você é linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz P cominca Mas se vê que Você é linda e息 Diogo da dia Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito um derro Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Begou pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Você tá sempre aqui, é pro seu coração Sou a metade de um amor que vira Uma poesia em forma de canção Ah, sem você Sou caçador sem graça Ah, sem você A solidão me abraça Ah, sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Eu não sei Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito um derro Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vira Numa poesia em forma de canção Ah, sem você Sou caçador sem graça Ah, sem você A solidão me abraça Ah, sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Ah, sem você Ah, sem você Sou caçador sem graça Ah, sem você A solidão me abraça Ah, sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Sem você Sem você Sem você Eu sei você Você é você Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez O amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha o que amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz Fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Oh 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 Bati ligeiramente apertado, ligeiramente machucado Caiu teu fundo nessa emoção Primeira vez, o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente, tudo o que eu sinto por você? Será que é amor, tá tão difícil de esconder? Olha o que amor te faz, te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz, fiquei tão boba, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor em mim É verdade, você vai ficar bom Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.